Exato, aqui a gente faz uma dobradinha de CNPJs, então eu vou lembrar o que eu contei mais cedo, igual o Mano Menezes e Fernando Lázaro estão fazendo uma dobradinha agora à tarde lá no CT Joaquim Grava, eu contei mais cedo que o Augusto Melo, presidente, candidato da oposição do Corinthians, apesar de ter se colocado à disposição de participar de uma conversa para a contratação de um novo técnico, como normalmente acontece na reta final dos candidatos, dos mandatos, o Corinthians não tem reeleição e não foi chamado para conversa republicana nenhuma e, como eu disse, ele não é simpático à ideia do Mano Menezes, o candidato a técnico, se ele for eleito, é outro. Então, o Corinthians já de partida, isso antes mesmo, agora ele parece que soltou uma nota falando a respeito disso, mas eu tinha conversado com ele mais cedo e ele tinha me dito que respeita, obviamente vai torcer para que tenha sucesso, papapá, toda aquela retórica, mas com uma frase muito simbólica, ele falou o seguinte, não sou a favor, o meu técnico tem que entender a heresia de usar verde numa referência clara ao fato do Mano, há três anos, ter assumido o Palmeiras, isso depois de ter feito sua história no Corinthians, o Titi também passou pelo Palmeiras, depois de sua primeira passagem pelo Corinthians, na qual ele não ganhou títulos. O Mano assumiu o Palmeiras na saída do Felipão em 2018, depois de ganhar títulos no Corinthians e depois de ter feito uma história e de ser muito identificado com o Corinthians. Então, é claramente um problema, porque o contrato é até o final de 2025, as pessoas são muito otimistas em relação, mas segundo o Duílio, só para terminar aqui, essa foi uma decisão só dele. Aham. É. Sabemos. Talvez não. O Arnaldo, essa história não, porque é muito identificado, muita gente, estou vendo muita gente ligada ao Corinthians, ou jornalistas que cobrem o Corinthians, falam, não, não, o Mano teve uma ótima passagem, ele é muito bem recebido no Corinthians, fez muito sucesso e tal. A Marília está mostrando a tatuagem dela, não foi você, Marília, eu já vou dizer. Não começa, muitas pessoas, muitos corintianos, né, calma. Então, estou falando que muitos corintianos, jornalistas corintianos que cobrem o Corinthians, que falam isso, não, ele tem muito match com o Corinthians, fez sucesso no Corinthians e tudo mais. Cara, essa mesma conversa, a gente podia falar do Luxemburgo, que acabou de ser demitido, ele fez muito sucesso no Corinthians, foi campeão, foi comandante dos maiores times da história do Corinthians, lá em 98, campeão brasileiro, o Timasso, o Spampeta, aquela turma toda lá. Isso não significa que o Mano seja a melhor opção para o Corinthians, ou é, Arnaldo? Bom, vamos lá. Primeiro, completando o raciocínio da Marília, a informação, se foi, estou muito curioso para a entrevista de apresentação do Mano com o Duílio e o Mano lado a lado. Aliás, poderíamos estar todos lá fazendo uma bateria de perguntas. Se o Duílio responder a primeira, fui eu quem banquei essa decisão, saída do Luxemburgo e chegada do Mano, ele é um irresponsável e vai ter que pagar por isso, porque ele está renovando, quer dizer, ele está contratando um treinador até o final de 25, sendo que ele não será mais o presidente até lá. Ele teria a obrigação de, sim, faltando um mês para acabar o mandato, um mês e meio, consultar as bases para não fazer um contrato que destrua o planejamento do clube para os próximos anos. Me parece uma cartada grande da situação inteira, o André Sanches lá, né, encabeçando todo esse movimento. Então, uma cartada, inclusive, eleitoral, garantindo um treinador até o final de, garantindo, né, assinando um contrato com o treinador até o final de 25, sendo que o atual presidente vai até o final de 23. Me parece um pouco contraditório, né, a frase do Duílio, mas vamos combinar que as frases do Duílio não são exatamente assertivas nesse mandato dele como presidente. Em relação à opção por ele, Tironi, o Mano tem história, sim, no Corinthians, eu acho que o Mano fez, ele tem muito menos títulos que o Luxemburgo tinha no Corinthians, mas ele pegou o Corinthians naquele momento, saindo do Grêmio na segunda divisão, também foi uma jogada estratégica do Mano, porque era impossível não subir com o Corinthians e ele participa daquela refundação do Corinthians, né. Aí vem a questão do Ronaldo e tudo mais, a situação toda. E é ele também que volta depois para fazer a reformulação que o Tite não fez com o time campeão mundial e tal. Não foram exatamente grandes conquistas, mas acho que foram bons trabalhos. Mas já faz tempo, você tem razão, já faz tempo. Já faz tempo que ele não faz um bom trabalho. O trabalho dele no Internacional ano passado, vice-campeão brasileiro, parecia ser um trabalho consistente, mas a continuidade deu a impressão que foi um lapso. Lapso, foi uma... Isso quem diz é a própria imprensa gaúcha, quem segue o Internacional, né. E o time esse ano, sem perder nenhum jogador, foi muito mal nas mãos dele, a ponto de, às vésperas do confronto contra o River, o Inter ter trocado o Mano pelo Cudê, né, que hoje está disputando a semifinal da Libertadores com o Fluminense. Agora, você vai me perguntar, quais são os nomes bons no mercado? São pouquíssimos. Me deu a sensação de que o Corinthians, quando jogou com o Fortaleza, não venceu e viu o Tite indo para o Rio de Janeiro, bateu um certo desespero. Essa cartada, ela pode até dar certo na terça-feira o Corinthians se classificar contra o Fortaleza, embora não veja aí tempo hábil para o Mano Menezes fazer algo tão diferente com esse elenco que o Corinthians possui hoje. E a médio prazo, a gente vai ver, ele vai ter que voltar a fazer bons trabalhos, coisa que ele não vem fazendo. Eu não acharia nenhum absurdo a contratação do Mano para iniciar o próximo ano como técnico do Corinthians, com o novo presidente. Tudo bem, acho que conhece todo mundo lá dentro do Corinthians, se dá bem com os funcionários, o departamento de fisiologia, os outros setores e tal. Como disse a Marília, só vem com o auxiliar dele. Que, aliás, está jogando pelos Masters do São Paulo, pelo Brasil afora. O Sidney Lobinho era volante do São Paulo na época do TLE, então está jogando. Quando o Mano saiu do Inter, ele está jogando pelo São Paulo lá, está indo ao Morumbi e tal, mas como ex-jogador. Então, assim, eu não vejo muito critério na troca. Eu considero o Mano o melhor treinador que o Luxemburgo, nesse momento, embora os dois não estejam, evidentemente, no auge. Mas eu não trocaria o Luxemburgo pelo Mano nesta circunstância. Agora, vamos ver o que será do Corinthians a partir do sábado, com essa convulsão, que 2023 é um ano de convulsão no Corinthians. a cada semana tem uma coisa surpreendente.